Fotografias acompanhadas de poesias inspiradoras fazem uma exposição simples e se tornar rica em detalhes e reflexiva em cada frase. Diversos em fotos e versos direcionam o público a um olhar crítico sobre condições sociais do Estado. A natureza, os direitos humanos, os problemas sociais e as memórias estão presentes em cada painel. Eu me inspiro mais nas coisas, nos acontecimentos do cotidiano e também na tentativa de buscar uma conscientização das pessoas a respeito do que está acontecendo hoje na sociedade. Formada na primeira turma de Teatro Licenciatura da UFMA, Raimunda apresenta pela primeira vez na instituição os principais trabalhos que marcaram sua carreira. E como o maço é o mês das mulheres, ela não poderia deixar de homenageá-las. Mulher, símbolo de amor e fé, Jesus quando veio ao mundo, veio através da mulher, provando assim que nós somos, mistos de amor e de fé, cheias de sensibilidade, perícia e dedicação. Desenvolvemos com garra, seja qual for a profissão, mergulhadoras, atletas, policiais, alpinistas, domésticas, executivas, professoras, jornalistas. Umas nasceram para a terra, outras nasceram para o mar, poucas nasceram para os ares, todas nascemos para o mar. Na luta por igualdade, muitas coisas conquistamos, podemos conquistar mais se continuarmos lutando.